Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Capucho No Ar News e é um convite pra você participar do canal Capucho No Ar. Envie suas fotos pra capuchonoar.gmail.com e a gente vai aqui mostrar pra todo mundo e analisar suas imagens, né? Comentar e fazer essa interação muito bacana com você que acompanha o canal Capucho No Ar. Então esse é o convite pra você. Envie até três fotos, tá bom pessoal? Envie até três fotos pro Capucho No Ar. Tá bom? Participe do canal, também deixando o seu joinha, deixando aqui o seu comentário. Sugestão de pauta sempre é muito bem-vinda. Você que tem uma sugestão de pauta pode mandar pra gente aqui, deixa nos comentários. Vamos participar, interagir e indicar também pros amigos o canal Capucho No Ar, que tá crescendo bastante. Aqui é o canal da fotografia descomplicada. Tá bom pessoal? Até o próximo News! Transcrição e Legendas Pedro Negri